Como é que buzina? É um agar, cara Eu sei, cara, eu também não sei como é Tô só te rolando Ah, não tá com salada pra ver aqui na frente de mim não, né, Murilo? Olha esse carro do Zika virus tirado Aí, cadê? Dá uma cima dele aqui Ah, cabelo Ah, já tô sentindo o nego aqui, ó Ah, tu que veio pra cima de mim, meu Deus do céu Ah, aham Tu tá atrás Não, eu tô do lado Ai, quem que eu te batei, você queria ali? Aham Ah, mano Boa, Vini Ah, mano Quem que foi que me bateu, mano? Quem que foi que me bateu, mano? Nossa, velho Na moral, mano Filho da... mano Ai, meu Deus, tu viu isso? Mano, foi o cabelo ou foi o Murilo? Fala aí Eu nem tô tentando Eu nem tô tentando Você é o primeiro, né? Mas tu que empurrou ele pra fora E eu empurrei, você é louco, eu encostei nele Foi o Murilo Não, relaxa, relaxa que vai... Relaxa que eu vou te achar, filho, eu vou te achar Não, relaxa, mano Pô, vacilão Foi no meu Ah, 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 ah Galera do chat, volta aí quem que vocês acham que foi pra eu matar, mano Eu vou pegar Mano, eu vou pegar, eu juro que eu perco a corrida, mas esse cara vai rodar, mano Eu não tô falando, o Danilo também falou Foi o Murilo Ô, Didi, tá tudo bem aí? Tá tudo bem aí, Didi? Não, é, eu sobrei, mas eu não encostei em ninguém Pelo menos pra mim eu não encostei em ninguém Meu Deus Ué, o Didi tá aqui ainda entre nós, mano? Mas o Didi tá montado aí Ué, o Didi deu o regikit, mano? O Didi tá parado? Não, o Didi tá em último Ué, não sei, não tá falando Ué, caiu a internet do Didi, mano? Ô, louco, a corrida começou, mano Meu, tá nadindo, hein, querido Fui na cozinha, comprou uma... Fala sério, né? Fui comprar uma coisa na sua cozinha Entendi, mano Mano, o Didi falou um dia O Didi falou assim um dia Mano, eu vou lá na cozinha e já volto Ficou sumido por dois dias Caralho, velho O Didi falou um dia que ia pra cozinha, mano Ficou dois dias sumido sem entrar no TS, velho Fala, Danilão Eu vou passar limpando todo mundo agora nessa merda também Seus raparigas O carro do Danilo é muito devagar, velho Tô um minuto atrás Eu vou achar o Cabelo e o Murilo pra pegar o centro Mano, se não for nessa corrida, eu pego na próxima, velho Relaxa, em alguma corrida eu vou pegar Pô, tem dois caras falando quem foi Cara, pra minha tela eu não encursei em você Eu passei direto Até que o meu carro nem ficou É, pra minha tela é que eu nunca encursei em ninguém Não é? É Nossa, aí é da hora, hein É, irado Ó, já avisei, hein Não chega perto de mim que eu vou bater em todo mundo, mano 1,27, ó, já reduzi, hein Como que eu olho pra trás? Não dou controle Não tô muito, mas não dá pra vocês, não Aperta o scroll da direita, mano Não vou terminar em última, hein Olha só, hein Ué, é ponto a ponto essa merda? É, rapaz É Ué, é Era só ponto a ponto, fulg Tá Pô, Nicolás, não dá pra... Não, relaxa, tem a próxima corrida, mano Na próxima corrida, vocês dois, vocês são fodidos, mano Já tô avisando, hein Já tô avisando pra na próxima corrida ninguém não chorar, hein Não, não, o que que é isso? Pô, puta maluco E... 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 Ô, cabelo, que cor que é teu carro, mano? É É É Vermelho com listas brancas, roda de rali Tô desconcentrado, tô só olhando pra comida aqui, velho Não, cê tá falando no carro do Didi, seu merda Que cor que é seu carro, seu bosta? O Ziz Amarelo, pô O Ziz Amarelo O Ziz Amarelo Aí, ó Ô, mentira Beleza Não tô te falando não, fui eu Eu tava atrás da Milo, né Mas se quiser, tu vai tentar me rodar, porque eu... Ai... Vou ter... Aaaaaaah, cabelo Agora eu senti isso Beleza Pô, pode botar lenha aí, que foi tu que rodou mesmo Nossa, fui eu nada É, foi tu nada Não, beleza, relaxa, meu Tchau